Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegremos-nos pela oportunidade bonita de estarmos aqui ao redor de nossa mãe, amada mãe Maria, mãe de Deus e nossa, nas alegrias bonitas desse tempo do Natal do Senhor, e aí proclamar a palavra para que ela possa nos encharcar. E nesse sábado, o último desse ano, lembro aqui, compartilhe com seu coração São Bernardo, num sermão dizendo, Hoje, a virgem mãe introduz o Senhor do templo no templo do Senhor, e José também apresenta, não seu próprio filho ao Senhor, mas o filho de Leto, no qual Deus colocou toda a sua afeição. Um justo reconhece aquele que esperava, e uma viúva, Ana, por sua vez, o proclama. Estes quatro inauguraram hoje a procissão que posteriormente seria celebrada em todo lugar e por todas as nações na exultação da terra inteira, diz São Bernardo. Não admira que naquela ocasião a procissão tenha sido pequena, pois era um pequenino que se acolhia. Nela não havia lugar para o pecador, todos os quatro eram justos, todos eram santos, todos eram perfeitos, mas somente a eles, Senhor, haveriais de salvar? É a pergunta. Cresça o corpo, cresça também a compaixão, diz São Bernardo. Vós salvareis os homens e os animais, Senhor, quando tiver desmultiplicado a vossa misericórdia. Davi, rei e profeta, exultou na perspectiva de ver este dia. Viu e se alegrou. Se não tivesse visto como poderia ter cantado no salmo, Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio de vosso templo? Esta misericórdia do Senhor, Davi a recebeu, Simeão a recebeu, e nós também a recebemos com todos aqueles que foram destinados à vida. Pois Cristo, meu irmão, minha irmã, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com efeito, é no meio do templo que se encontra a misericórdia. Não no ângulo ou num anexo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Vejamos. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com Jesus e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Amado irmão, amada irmã, somos chamados a compreender o convite que Deus nos faz amorosamente para participar da sua história, da nossa história de salvação. Assim como Ana, de idade avançada, casada, depois viúva, e que estava ali com 84 anos, sempre à procura, para mostrar, não podemos apagar a chama da procura de Deus. Vivia no templo, dia e noite, servindo a Deus com Jesus e orações para mostrar a nós a importância de vivermos diariamente, todo o tempo, ligados ao coração de Deus. Por isso, chegou o momento em que ela se pôs a louvar e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ana é para nós exemplar, exemplar exatamente para mostrar a nossa procura de Deus não pode ser absolutamente diminuída, menos ainda substituída. Diz por isso, bem Santo Hipólito, um presbítero no século III, quando comenta Não fundamentamos, portanto, nossa fé em palavras sem sentidos, nem nos deixamos arrastar pelos impulsos do coração ou persuadir pelo encanto de discursos eloquentes. Nossa fé se fundamenta nas palavras pronunciadas pelo poder divino. Estas palavras, Deus as confiou ao seu verbo que as pronunciou para afastar a nós da desobediência. Não quis obrigá-lo ou obrigar-nos à força, como a um escravo, mas chama-nos para uma decisão livre e responsável. Este verbo o Pai enviou à terra no fim dos tempos. Não o queria mais pronunciado por meio dos profetas, nem anunciado por meio de prefigurações obscuras, mas ordenou que se manifestasse de forma visível, a fim de que o mundo, ao vê-lo, pudesse salvar-nos. Vamos contemplar este Senhor e colocá-lo diante dos nossos olhos e no mais profundo do nosso coração, para que nós possamos participar da alegria de sua salvação. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, esta graça, a graça da nossa salvação. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor